A Boiça Commodity Brokers Connecting Companies and Creating Business É um plantio nativo Esse plantio se extrai o óleo para a culinária baiana Que é feito através de mais de 400 voldões que tem na região Esses voldões, como vocês podem ver na ilustração aqui Naqueles livros bíblicos, era onde o pessoal extraia o azeite de oliva Uma grande pedra puxada por bois Praticamente a história se repete hoje lá na Bahia Onde eles extraem esse óleo primitivo Mas no século passado se desenvolveu um plantio industrial na própria Bahia E hoje nós temos em torno de 4 indústrias explorando esse potencial lá Mas 90% do plantio de palma no Brasil está na região amazônica Por quê? Porque a palma se produz no entorno da linha do Equador Ou seja, 10 graus para cima, 10 graus para baixo E essa linha passa na região amazônica Praticamente toda a palma do Brasil está concentrada no estado do Pará Lá temos hoje alguns projetos bastante interessantes Como a Vale, a Agropalma e outros Temos um plantio também interessante O Brasil hoje é o nono maior produtor do mundo Nós produzimos em torno de 350 mil toneladas Importamos outras 350 mil toneladas Da Indonésia, da Malásia, da Colômbia, do Equador Que são grandes produtores Hoje, praticamente 30% do óleo produzido no planeta é palma 20% é soja e aí vem os outros óleos O mundo produz mais ou menos 200 milhões de toneladas de óleos Hoje a Malásia e a Indonésia juntas representam 93% do óleo produzido no planeta A Indonésia é o maior produtor com 33 milhões de toneladas A Malásia o segundo com 20 milhões de toneladas Tailândia com 2 milhões e meia E a nossa vizinha Colômbia com 1 milhão de toneladas Hoje o Brasil tem área para se transformar em 20 anos no maior produtor de palma do planeta Nós temos praticamente 35, 38 milhões de hectares De áreas devastadas por pecuária extensiva Que são próprias para o plantio de dendê Ou seja, podemos ter aproximadamente 5 Indonésias aqui dentro do Brasil E o governo está trabalhando para isso O Dendê hoje cria muita mão de obra Retém a população no campo, gera emprego E é um grande sequestrante de carbono Ou seja, a floresta toda capta o gás carbônico e transforma em oxigênio Ou seja, é tudo de bom Além de produzir em torno de 10 vezes mais óleo que a soja produz no mesmo espaço Em um hectare diário eu produzo 400 quilos de óleo de soja E na mesma área eu posso produzir 4 ou 8 toneladas de óleo de palma Ou seja, eu estou falando de 10 a 20 vezes mais É para quem procura óleo, esse é o negócio Obrigado e até a próxima Abuiça Commodity Brokers Connecting Companies and Creating Business